Segundo o artigo 194 da Constituição de 1988, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. O principal objetivo da Seguridade Social é proteger o cidadão, prestar auxílio e assistir o trabalhador que estiver afastado por doença, invalidez ou idade avançada. Saúde, previdência, assistência, elas todas concorrem para o bem-estar da população, mas isso tem custo. E esse custo tem que ser partilhado por todos, em um esquema solidário. Nós, população ativa, contribuímos para aqueles que nos antecederam. Então é um elo entre gerações. Mas aí, como a estrutura da sociedade está mudando, nós também temos que fazer as mudanças. Todos os presidentes, principalmente a partir da Constituição, mas já pode-se incluir o governo Sarney também, fizeram reformas da previdência ou fizeram remendos na reforma da previdência, foram reformas paliativas que não resolveram o problema. O que se espera nesse momento é isso, é que você se caminhe para uma reforma que possa ser uma reforma que possa perdurar aí 15, 20, 30 anos até que você tenha necessidade de voltar a discutir essa questão. A mais recente reforma apresentada pelo governo é a proposta de emenda constitucional 287 de 2016, que traz mudanças significativas para o sistema previdenciário. O tempo mínimo de contribuição aumenta de 15 para 25 anos. A idade mínima passa a ser de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Não fica claro, pelo menos para mim como pesquisador, se nós efetivamente precisamos que essa idade seja de 65 anos. De onde surgiu essa idade de 65 anos? Ela não poderia ser 62 ou ela teria que ser 68? Então essas questões, do ponto de vista financeiro e atuarial, elas precisam ser esclarecidas para a população. A idade já é de 65 anos para o homem, só que ela não é obrigatória. Os trabalhadores de mais baixa renda, que não conseguem contribuir durante 35 anos, que passam boa parte da sua vida na informalidade, já se aposentam aos 65 anos. As pessoas falam, de onde veio esse número cabalístico de 65 anos? Não tem lugar nenhum, já é hoje assim. Só que hoje é para o trabalhador mais pobre. Nós, servidores públicos, nos aposentamos a 60, o homem e 55 a mulher. Os trabalhadores da iniciativa privada, que têm melhores empregos, trabalham em grandes empresas ou que são profissionais liberais, de maior renda, esses se aposentam por tempo de contribuição. Em relação às mulheres, nós temos um fator social também a ser estudado. Para vocês terem uma ideia, 40% das mulheres em idade ativa no Brasil estão fora da proteção previdenciária. Então, a gente imagina, mesmo com as regras flexíveis, mesmo com o status quo, essas mulheres não têm cobertura previdenciária. As que estão no mercado de trabalho ganham, em média, 30% menos que os homens. Consequentemente, recebem benefícios menores. E aí você tem, então, essa mulher que já está sem proteção previdenciária porque não consegue atender os requisitos atuais, se sujeitando a novos requisitos. Será que a gente está preparado socialmente para equiparar essa idade? Fica instituído um pedágio de 50% sobre o tempo que falta para a aposentadoria por contribuição para homens com mais de 50 anos e mulheres acima de 45 que ainda não podem se aposentar. Por exemplo, se faltavam dois anos para o trabalhador se aposentar, ele terá que permanecer um ano a mais no emprego, totalizando três anos neste caso. A gente devia ter uma regra de transição mais suave que, de um lado, cobrasse um pouco mais de esforço para esse grupo que hoje está na regra de transição e, por outro lado, também fizesse uma transição para quem já entrou no mercado de trabalho. talvez o mais adequado fosse você ter uma regra de transição na qual, quanto mais longe da aposentadoria, maior o pedágio que você tenha que pagar, mas que você não seja colocado no mesmo nível de quem não contribuiu nada. A população está envelhecendo muito rápido, essa questão das pessoas com cada vez menos filhos, essa geração que hoje está na faixa de 40 anos, usualmente está com poucos filhos e vai, quando vier a se aposentar, ter pouca gente para sustentar isso. A gente não tem muito tempo para fazer uma transição muito longa. Se a gente opta por regras de transição mais generosas, poderia fazer, ter essa opção por regras de transição mais flexíveis, mas o tempo de transição do regime antigo para o regime novo vai ser muito mais longo e, em função disso, você não vai conseguir dar sustentabilidade ao regime que ele precisa. E aí, ainda que, sei lá, de repente, ao longo da discussão, possa ocorrer que essas regras de transição sejam flexibilizadas, como você vai ter um baixo impacto na evolução da despesa, outras reformas vão ser necessárias no futuro. O valor do benefício começa com 51% da média salarial, mais um ponto percentual por ano de contribuição. Considerando o período mínimo de 25 anos, o trabalhador terá como aposentadoria 76% do salário de contribuição. Hoje, no regime geral, a taxa de reposição já não é de 100%. Só o servidor público que tem reposição de 100% do seu salário de benefício. No regime geral, quem se aposenta por tempo de contribuição tem uma reposição de 70%, ou seja, perde 30%. Quem se aposenta por idade tem uma reposição média de 92%, perde 8%. Somando os dois grupos, no regime geral, a reposição média é de 80%. Ou seja, não é integral hoje. Nessa regra de 51% mais 1% para cada ano, como o mínimo é 25 anos, a reposição mínima será de 76%. Ou seja, a mínima já vai ser próxima da média de hoje. Essa regra é mais um estímulo para quem contribuiu mais. É uma forma de compensar aquelas pessoas que contribuíram mais tempo e eles terem um benefício maior. Servidores públicos federais, estaduais e municipais também estarão sujeitos ao mesmo teto de aposentadoria dos trabalhadores do regime geral. Pensões por morte serão reduzidas para 50% do benefício recebido pela pessoa que faleceu, com um adicional de 10% por filho dependente. Fica vedado o acúmulo de aposentadoria e pensão. Se a gente for ver mundo afora, quando alguém falece e aí gera uma pensão para o cônjuge ou para o filho, não se repõe o valor integral da aposentadoria. Se repõe alguma coisa que é menor que o valor integral da aposentadoria. Na América Latina em particular, os dados que eu consegui pegar do BID indicam que somente Brasil e Colômbia repõem 100% do valor da pensão, da aposentadoria, quando alguém vira pensionista. No Brasil não era assim. Era 60%, depois subiu para 90%, aí depois chegou aos 100% que é hoje. Então a gente está recuperando alguma coisa que já existia lá atrás. E os gastos com pensão no Brasil, eles são bastante altos com a proporção do PIB. Se a gente for somar tudo, servidor público, INSS, dá na faixa de 3% do PIB. O trabalhador rural passa a ter um percentual de contribuição obrigatório. Só o Fundo Rural arrastou para dentro da Previdência cerca de 7 milhões de pessoas. Então se você tem um fundo que ele é estruturado no sentido de buscar esse equilíbrio e você de repente começa a fazer concessões ou eventualmente benesse, é claro que esse fundo vai se desequilibrar. Então ainda hoje as pessoas que trabalham no campo ainda continuam se aposentando sem sequer contribuir. Pessoas com deficiência e idosos de baixa renda, beneficiários do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, poderão receber menos de um salário mínimo. Hoje a idade que dá direito ao benefício é 65 anos. A PEC está prevendo aumentar um ano a cada dois anos, chegando a 70 anos daqui a 10 anos. Além disso, esse benefício hoje é de um salário mínimo. E a PEC tira essa obrigação, a lei é quem vai definir como será o benefício. Bom, em relação ao valor do benefício, o que eu entendo é que esse benefício não pode ser igual ao benefício contributivo. É injusto com quem contribui, sem falar que como um benefício assistencial, ele é muito alto comparado com, por exemplo, o Bolsa Família, que é um benefício assistencial tão importante quanto, e que é num valor muito menor. O aposentado do INSS, 70% deles ganham um salário mínimo. Aí quando a gente via a discussão, a discussão era, ah, vamos desatrelar o piso de um salário mínimo. Então, assim, a consequência é enorme na vida dessas pessoas, 70% do... Então a Previdência Social, ela é isso. Elas são pequenas pessoas que ganham a fortuna de um salário mínimo, mas que o conjunto inteiro, por ser grande, por ser o sistema, ele movimenta a economia. Essas pessoas não vão poupar, essas pessoas não vão guardar no colchão, essas pessoas vão consumir. Então, o dinheiro é dinheiro injetado na veia da economia. Uma discussão que eu tive recentemente, e até tenho visto agora nos meios de comunicação, é uma lei de responsabilidade previdenciária. Então o Brasil tem que encarar essa discussão, né? Os governos não podem ficar mudando esse pacto a cada vez que a conta não fechar, né? Então, apesar do regime ser solidário, existe um contrato social dos trabalhadores com o governo. Então, os trabalhadores financiam numa expectativa, que não pode ser frustrada a cada vez que a conta não fechar. Militares, bombeiros e policiais militares estão excluídos da reforma. Se busca a unificação de uma previdência privada e de uma previdência pública, fazendo uma só, em tese você não pode deixar ninguém de fora. Por quê? Porque quando você deixa algum segmento de fora, seja militares, bombeiros, polícia militar e assim por diante, você abre a perspectiva de que outros segmentos também reivindiquem esse tipo de privilégio. E aí você distorce essa ideia, que é talvez a ideia mais forte que se tem, que é você criar uma previdência única no Brasil. Olhando o tempo de contribuição, reposição e principalmente pensões, em nenhum país que eu investiguei há regras tão benevolentes para os militares como no Brasil. Não dá para justificar para aquele trabalhador de baixa renda que vai ter que contribuir mais tempo, que ele vai contribuir mais e o militar continua se aposentando com 40 e poucos anos. Por mais que nós tenhamos determinados ideais, e eu tenho esse ideal de achar que a previdência deve ter tratamento equalizado para diferentes grupos, se nós nos ativermos muito a determinados princípios, a gente pode ir para um tudo ou nada, e aí acabar levando a uma situação, então não faço nada porque um grupo A, B ou C não foi incluído. Então a gente tem que transformar os nossos ideais em nortes, para eles não virarem utopias, e a gente acabar não fazendo nada por conta de um item que acabou sendo excluído. É importante que todo mundo entenda o processo, que o governo seja claro em transmitir essas ideias, e o que está por trás disso. Então, se a gente não quiser fazer essa discussão agora, nós passamos do ponto, os países todos fizeram. A gente tem que fazer, a maior discussão é, nós queremos ter um sistema de previdência? A gente quer manter esse sistema? Então, como viabilizar esse sistema? Então, a gente está caminhando para um rumo, se a gente não tomar nenhuma posição, nenhuma direção, de perder esse benefício que é muito importante para todo mundo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti